O senhor é contra a ciclovia da venda paulista? Ao contrário, essa é das poucas que eu vi, porque eu fui ver com o Gilmar Tato, olhei a ciclovia e achei que essa é a que está mais adequada dela, principalmente depois que eles colocaram os bolsões para os pedestres. O senhor concorda que ciclovias têm que ser interligadas? Concordo, mas acho muito difícil que você interligue São Paulo inteiro por ciclovias. Por quê? É difícil. Pelas distâncias, pelos aclives e declives, pela topografia da cidade. Então, como é que o senhor sugere que se conecte o resto? Eventualmente, alguns trechos, quem sabe, têm que ser conectados via metrô. Pode ser que tenha trechos que não sejam viáveis para a bicicleta. Eu não sei, eu não sou especialista, eu não olhei a planta. Esse é o ponto. Antes de sair fazendo, você tem que conhecer. Alguém tem que te explicar e tem que te mostrar. O que é pena é que as opiniões, e mesmo quem transmite as opiniões, elas sempre têm o viés. Você é ser a favor ou contra. Vereador, quando o senhor estava na subprefeitura do centro aqui, o senhor fez uma reforma na Avenida Paulista, correto? Por que que naquela época o senhor já não colocou ciclovias na avenida, sendo que já existia a lei 10.907, 10.908? Você tem secretarias numa prefeitura. Você tinha a Secretaria de Transportes, que é quem cuida disso. Secretaria de Subprefeituras cuida de calçadas e canteiros centrais. E por que que não foi colocado mais? Não falaram. Eu cuidei de tudo aquilo que andava em cima de calçadas, inclusive os skates. Nós fizemos a praça de skates lá no final, praça Zilda Natel, com a associação dos skatistas, etc. Arbitrar um pouco o convívio entre skatistas e pedestres, que era importante também que se fizesse. Nunca se conjuntou colocar as clorias paulistas na prova, né? Não, na Avenida Paulista não por ser uma via que já tinha problemas de mobilidade, tem nove hospitais nela. Tinha uma discussão em que foi realizada, na época, a proibição de alguns eventos na Avenida Paulista, que justamente paravam a cidade inteira. E eu te diria que eu continuo com a mesma visão. Eu acho que é uma avenida que não pode ser paralisada. O que não significa a ciclovia. A ciclovia não paralisa a via. E da forma como foi feito, eu acho que eu faria algo mais. Tanto a São Carlos do Pinhal como a Alameda Santos, elas deveriam ser reformadas, para estarem muito bem recapiadas, sincronizados os semáforos com os da Paulista, para o fluxo de carros poder ir e voltar pelas duas paralelas da Paulista, diminuindo um pouco o número de automóveis na Paulista. Então, a nossa preocupação é o que a posição tem de proposta para dar continuismo a uma política pública? É fazer essa política pública com competência e com agilidade. Quem sabe, eu acho, porque é pela arrogância com que a Prefeitura tem tratado esse assunto. que ela simplesmente ignora críticas, ignora sugestões e não dá satisfações a quem pergunta. Pode ser que seja um erro. Mas, vereador, outras gestores prometeram e não fizeram nada. Depois que acabar a minha gestão, você pode me criticar por ter feito ou não ter feito. Não é verdade. Quando você está gerindo uma cidade, a reação a qualquer ação sua é imediata. Porque qualquer ação na cidade mexe muito com o dia a dia das pessoas. E aí, como eu te falo, arbitrar. Se o prefeito acha que está certo, ele arbitra, acha que está certo. E arca com a crítica de quem não entende. Não tem problema isso.